Olha aí gente, nessa época de bons invernos, muita gente que mora na capital, saiu do interior, volta à sua terra para ver como está o seu torrão, o seu chão no inverno, né? Porque muita gente sai, vai para a capital, os filhos crescem, vão estudar, e aí na idade mais avançada a pessoa não volta mais para o seu sertão. E eu tenho um caso desse aí, meu amigo Carlinhos Paiva, lá de Pentecoste, localidade aí de Riacho do Paulo, perto da Serrota, ele foi lá e foi com o Sr. Edmilson Ferreira. Vou mostrar para vocês aqui a alegria do Sr. Edmilson ao voltar ao seu torrão, ao voltar à sua terra natal para ver o Riacho do Paulo, Riacho do Paulo que liga aí a Serrota, aí poeira funda, né? A terra dos Ferreira. O Sr. Edmilson Ferreira é um dos Ferreiras de lá. E aí a gente vai ver a alegria, vou mostrar para vocês aí, olha, o Sr. Edmilson com a família, é genro, é filho, e o comunicador Carlinhos Paiva foi lá fazer esse registro e a gente agradece a ele aí por liberar esse registro para nós colocarmos aqui no nosso canal. Olha aí, o Sr. Edmilson e o Carlinhos vai conversar com ele aí para ver o que ele acha de voltar à sua terra natal e ver o Riacho aí correndo, né? Roda o vídeo. Vamos encostar ali mais perto. Vamos encostar aqui mais perto. Aqui o Sr. Edmilson Ferreira. O Sr. Edmilson Ferreira que morou por muito tempo aqui na Ipoeira Funda, né, Sr. Edmilson? Hoje o Sr. bateu a saudade, deu vontade de vir aqui no Riacho de Palo, para uma banha. Olha aqui como é que está. Quais são as recordações, Sr. Edmilson? A recordação é que eu achava bom demais. Plantava muito. Aqui eu tinha baixa para ali, tinha baixa para cá, lato de feijão. Aí o Batista, Batista, ele disse, se não trabalha no mato, ele disse, mas é besta. Mas eu plantava, meu rossado era de 200 metros de rossado. Todos os anos, acaba pronto o segundo ano, 200 metros. Uma baixa de 10 litros de mil aqui, outra de mais de 12. E é um lato de feijão para plantar cedo. Não sei o que era para fazer. Os outros nem se tornaram a ter feijão, já estavam mandando a apanhar para lá. O meu lariz foi para ter feijão para todo mundo. E o Riacho, esse rio vem de onde ele é, sabe? De onde é que ele vem? Ele vem do salito aqui, do apunhar, da água, das pedras para dentro. E lá da terra suoca, meio de mundo, salito. Aí o senhor de mim, o senhor criou o filho aí, na Poeira Funda. Está ali a estradinha que vai para a Poeira Funda. Aqui a estradinha. Nós todos somos criados aqui. A dona Gê. A dona Gê. A outra também. A dona Gê. A gente traz aí, a família todinha. E hoje estão tudo aí. É o carro mais lindo do mundo, meu senhor. Olha aí, até os... Maravilhoso. Olha o Gê ali. Rapaz, olha o louro ali. Ali é o louro do... Olha aí, o homem. Está gostando aí, louro? Rapaz, o homem é acostumado em capital, praia. Aí hoje o programa é de índio, viu? O programa é de índio aí. Olha, no rio. Ali o Edgar. O Edgar está dizendo aqui que pulou muito essa oitcica. Olha, Edgar. Quando era lindo. Vai pular aqui dentro do riacho. Não estava cheio. Aí. Aqui é o rio, rapaz. Riacho de Paula, né? É o rio... O rio que vem... Lá ali do... Apuiarés. Aí cai no rio do Curu. O rio do Curu é o rio do cemitério, né? É o rio que passa lá na ponte do cemitério de Pentecostes. Olha aí, que recordações, né? Aqui o rio, rapaz. E ontem, dizem que ontem esse rio estava ali. Onde tem aquela laminha ali. Onde o suadinho se está ontem. Hoje as águas já baixaram. E aqui é a passagem molhada que dá acesso à poeira funda. Terra ali do Sr. Carmélio, da Dona Azuila. Está ali a estradinha. E essa água vai desaguar lá no rio lá de Pentecostes. Que passa ali debaixo da ponte do posto agrícola. No rio Curu. É, no rio Curu, né? Está aqui. Já mataram a saudade. Agora vamos retornar. Vamos retornar para a nossa cidade ali. Pentecostes, está certo? Aqui a estrada que vem ali da Serrota. E que passa aqui pelo rio Riacho de Paulo. E que dá acesso à comunidade de Ipoeira Funda. Está ali a estradinha. Está certo? Ótimas recordações da família do Sr. Edmilson Ferreira. Que é o meu sogro, né? Que criou os seus filhos. Aqui a meninada tomando banho aqui no rio. Plantando aqui próximo ao rio. Ou seja, toda uma vida. Toda uma vida. Belíssimas, boas recordações. Vamos lá. Vamos retornar. Vamos retornar para Pentecostes neste momento. Vamos retornar para Pentecostes neste momento.